Estou satisfeito com o que a equipe apresentou, a equipe foi muito bem, nós criamos as melhores oportunidades, a equipe competiu bem e já tínhamos jogado na quarta-feira, três dias depois, uma viagem longa. O time se comportou, buscamos o gol o tempo todo, infelizmente nós não conseguimos o gol, fizemos, foi anulado, mas acho que o mais importante de tudo foi a atuação da equipe, a gente jogou para ganhar, a gente está brigando ainda pelo título, mas é assim, não tem jogo fácil, todo mundo brigando por alguma coisa no campeonato, mas eu gostei bastante do que a equipe fez em campo hoje.